É isso aí, gente! A brincadeira da barba continua. É por isso que enquanto eu estou com ela, eu preciso cuidar direitinho. É ou não é? Presta atenção, eu vou revelar o meu segredo agora. Sabe por que eu me sinto bem com ou sem barba? Tá aqui o segredo. Porque eu sempre hidrato minha barba com o hairspray da Probentol. A linha de produtos Probentol Derma é excelente também na hidratação da pele pós-barba. E é super fácil de aplicar. Ou seja, usando a barba ou sem a barba, eu fico protegido. O Probentol Derma creme auxilia na hidratação do corpo, dos lábios e da pele. Também após a depilação e os efeitos das tatuagens. O Probentol Baby previne as assaduras do seu bebê, deixando ele sempre bem cuidado. Já o Derma Solução é fácil. É só você adicionar no seu creme de hidratação da pele e dos cabelos para sentir a diferença. Olha que bacana! Roda aqui pra gente ver. Preciso descobrir um produto melhor pra hidratar meus cabelos. Oi, gente! Eu tô usando esse produto aqui, Probentol Derma. Ele é composto de dexpanthenol, que atua diretamente na hidratação dos fios. Probentol é o único que eu encontrei em espreio. Muito mais prático, né? E dá um resultado ótimo. Eu testei e tive resultados maravilhosos. Uau! Curti! Probentol Derma. Mais que uma hidratação. Fala sério! A gente cuida muito bem da nossa pele. A gente cuida muito bem da nossa saúde. Olha o kit completo aqui. Que bonitinho, gente! Ó, quer mais informação? É fácil. É só acessar probentol.com.br. Você encontra a linha Probentol nas melhores drogarias em todo o Brasil. Probentol Derma. Mais que uma hidratação. Edu, Mari, eu já deixei um kit de presente pra vocês aí do lado.